Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer uma visita à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Olha, tem caixa assombrada. Estou gravando isso daqui no passado, mas eu sei que tem caixa assombrada do mês de julho com o tema Egito aí pra vocês. Então, não perca essa caixa. Está bem legal como todas as outras, tá bom? Então, aproveita a chance aí e não deixe passar mais esta caixa. Egito. E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. O que eu vi era o verdadeiro mal? Vamos ver. Não, vamos ver o mal, não. Vamos ver do que se trata o relato. Olá, Ana. Eu desejo que esteja bem. Antes de iniciar o relato, permita-me apresentar alguns detalhes sobre mim. Para preservar a privacidade, utilizarei nomes fictícios ao longo da narrativa. Agradeço muito. Eu me chamo Fulano e tenho 24 anos de idade. Desde a minha infância, sempre manifestei uma sensibilidade apurada em relação ao mundo espiritual. No ano de 2014, o meu pai veio a falecer devido a complicações decorrentes de um AVC. Após esse evento, decidi dedicar-me ao estudo de ocultismo, demonologia e assuntos relacionados. Inclusive, tendo conhecido o Canal Assombrado nesse período. Conservo nítidas lembranças de todas as experiências sobrenaturais pelas quais passei. Entretanto, uma delas, em particular, chama bastante a minha atenção e continua a me causar grande perturbação até hoje. O fato em questão ocorreu em setembro de 2017, na casa do meu primo. Na ocasião, mudei-me para sua residência a fim de trabalhar com ele. Ao adentrar a casa pela primeira vez, percebi uma atmosfera densa e sombria. Apesar do dia ensolarado e das janelas abertas. Em determinados pontos, a casa revelava-se fria e escura. O imóvel era composto por três cômodos, uma cozinha e dois quartos. Naquela habitação residiam quatro pessoas. O meu primo Leandro, sua esposa Juliana, sua enteada Fernanda e a sua filha Vitória. O meu primo providenciou um colchão para que eu pudesse dormir, ocupando o espaço que antes era utilizado como cozinha. Ele também posicionou uma poltrona de frente para a área em que eu descansaria. De imediato, expressei a minha falta de necessidade e desconforto com a presença daquela poltrona no ambiente. No entanto, meu primo optou por mantê-la no local. Durante os primeiros dias, não ocorreu qualquer manifestação sobrenatural. No entanto, na segunda semana, durante a madrugada, pude ouvir Fernanda, a enteada do meu primo, envolvida em uma conversa incessante. Ela não estava falando sozinha. Era possível perceber que ela proferia uma frase, aguardava uma resposta e então respondia. No entanto, Fernanda estava adormecida o tempo todo. E nem o meu primo nem sua esposa ouviram qualquer som provindo do quarto ao lado. Na manhã seguinte, enquanto estava no carro com o meu primo, relatei-lhe o ocorrido. Ele informou-me que a avó paterna de Fernanda praticava magia negra e não aceitava o divórcio de Juliana, a mãe da garota. Ao chegarmos em casa, o meu primo solicitou que eu levasse as compras para o andar superior, onde a geladeira estava situada. Durante a subida das escadas, senti a presença de uma energia sombria, próxima a mim, que me acompanhou durante todo o percurso. Ansiava por deixar aquele local e retornar à presença dos demais. Assim que acondicionei as compras na geladeira e me preparei para descer as escadas, assim que... Ah tá, ele colocou de novo aqui, ó. Então, assim que me virei para descer as escadas, percebi o olhar do cão da família, que estava posicionado no andar de baixo. Durante a minha descida, ele me observava atentamente e emitia rosnados. Tal comportamento chamou a minha atenção, uma vez que o animal costumava ser extremamente tranquilo e nunca havia manifestado qualquer estranheza em relação a mim. Ao retornar para dentro da casa, o meu primo convocou sua esposa e pediu que eu lhes relatasse o ocorrido durante a viagem de carro. E assim o fiz. Nesse momento, Juliana manifestou sua intenção de realizar um jejum para que pudesse expulsar qualquer presença negativa que pudesse habitar a residência. Conforme mencionei previamente, sempre fui bastante sensível ao mundo espiritual e tinha certo conhecimento sobre entidades, espíritos e outros seres relacionados. Portanto, expressei a minha opinião de que essa não era uma ideia adequada, pois ao realizar tal ação, qualquer presença na casa poderia se manifestar de forma a impedir o jejum. No entanto, ela respondeu que eu baseava as minhas crenças em filmes e histórias, insinuando que não entendia verdadeiramente o assunto e que eu não deveria interferir em sua decisão. Ok? Reforcei a ela que essa era uma ideia arriscada e que quando iniciasse o jejum, ocorreriam eventos negativos, tanto para ela quanto para as pessoas ao seu redor, a fim de fazê-la desistir. A partir desse dia, Ana, as coisas se deterioraram significativamente. Brigas e discussões passaram a ser frequentes entre o casal. O trabalho que eu realizava com meu primo em uma cozinha industrial, onde produzíamos marmitas para escolas e empresas, transformou-se em um ambiente extremamente estressante. Os alimentos queimavam, a moto de entrega quebrou durante um serviço e a mangueira do carro de sua esposa rompeu-se. Esses incidentes ocorreram no dia seguinte ao meu aviso à Juliana. Em casa, implorei que ela interrompesse qualquer ação que tivesse iniciado e buscasse ajuda especializada de pessoas capazes de lidar com a situação do ambiente. Novamente, enfatizei que eventos ainda piores continuariam ocorrendo se ela persistisse nesse comportamento. No entanto, mais uma vez, ela optou por me ignorar. No dia subsequente, mais uma vez, o meu primo e eu nos deparamos com as mesmas dificuldades no trabalho. Os alimentos continuavam queimando e a moto dessa vez parou definitivamente. Retornamos para casa sob forte estresse, sem trocar uma palavra durante o trajeto. Ao chegar em casa, eu estava deitado no colchão, mexendo no notebook enquanto conversava com meu irmão pelo WhatsApp, relatando o que estava ocorrendo. Nesse momento, o celular do meu primo tocou e Juliana informou que havia sido vítima de um assalto. Como era de se esperar, Juliana ficou paralisada, uma vez que acabaram de perder o seu carro e seus pertences. O meu primo foi buscá-la. Eu acreditava que, ao retornarem, ele tentaria consolá-la. No entanto, ocorreu exatamente o oposto. Ele chegou em casa culpando sua esposa, argumentando que ela deveria ter alterado a rota. Naquela mesma noite, ao deitar para dormir, vivenciei o momento mais aterrorizante da minha vida. Por volta de uma ou duas horas da madrugada, despertei e olhei para a poltrona. Ali, deparei-me com a presença de uma entidade. Essa entidade, Ana, exalava ódio e desprezo, de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado ver ou sentir. Imediatamente, recordei as palavras de minha mãe, que dizia que eu deveria orar quando sentisse a presença de seres malignos. E então, eu comecei a fazê-lo fervorosamente. Pedi repetidamente que afastasse o que estava ali. Para minha surpresa, ao abrir os olhos, a criatura se aproximava cada vez mais. Repeti o processo e, mais uma vez, ao abrir os olhos, ela já estava ao pé da minha cama, ao lado do colchão. Quando fechei os olhos novamente, senti que ela estava do lado do meu rosto. Pude até sentir a sua respiração. Então, como último recurso, implorei mais uma vez para que se retirasse dali, ao mesmo tempo em que coloquei a minha mão sobre a minha tatuagem no braço direito, que é uma anque, a cruz egípcia, com o olho de oros, conhecidos como amuletos de proteção contra espíritos malignos. Quase que instantaneamente, senti uma profunda sensação de paz e a entidade que antes estava diante de mim, agora estava do lado de fora da casa. Pude vê-la observando-me através dos vidros da porta. Simultaneamente, o cachorro começou a latir e a chorar, como se estivesse presenciando algo. No dia seguinte, relatei ao meu primo o que havia ocorrido e decidi voltar para a casa da minha mãe, na cidade em que residia anteriormente. A seguir, apresentarei a razão pela qual não descrevi a aparência daquilo que testemunhei, Ana. Em 2019, eu estava em um relacionamento com uma pessoa chamada Letícia. Nomes fictícios, ok? Ao partir, ela sentiu que algo a seguia, próximo ao viaduto. No mesmo ano, compartilhei essa experiência com o meu colega de trabalho e pastor de uma igreja evangélica, Pedro. Ele insistiu para que eu descrevesse os detalhes daquilo que eu vi. Apesar de minha negativa, pois sabia que ele poderia enfrentar uma experiência desagradável, ele continuou insistindo e afirmou que Deus o protegeria de qualquer mal. Assim, acabei cedendo e forneci os detalhes. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, ele revelou que aquilo havia o atormentado durante a noite e declarou que não possuía nenhum poder ou condição para ser um pastor. No ano passado, em 2022, compartilhei essa experiência com uma amiga da faculdade, chamada Larissa. Assim como no caso anterior, informei que coisas ruins aconteciam quando eu descrevi a aparência da criatura que vi. Porém, ela frequentava um terreiro de umbanda e afirmou que nenhum mal lhe aconteceria, pois suas guias espirituais a protegeriam. Mais uma vez, descrevi os detalhes. Na manhã seguinte, Larissa se aproximou de mim na faculdade, visivelmente assustada, e contou que durante a noite havia sido acordada por seu pai de santo, que fez uma ligação em seu celular. Ele a repreendeu por ter questionado sobre o ocorrido e alertou que, embora tivesse sido protegida, seria responsabilizada. Ela passou a madrugada toda com um sangramento nasal e incapaz de dormir. Desde então, Ana, decidi não discutir esse assunto com mais ninguém. Eu evito mencioná-lo e não forneço detalhes sobre a aparência daquilo para ninguém. Na realidade, eu não tenho certeza sobre a identidade daquela entidade, mas sei que não era o espírito de uma pessoa ou algo similar. Em algumas ocasiões, ainda sinto a presença daquela entidade e lembro-me do terror daquela noite. Mas eu não tenho vivenciado manifestações semelhantes. Obrigado por ler o relato e parabéns pelo canal. Um beijo para você, muito obrigada. O que será aquilo? Será algo forte mesmo, mandado pela avó da menina? Que não aceitou a separação da Nora com o filho? Seria isso? Que mexia lá com magia negra e tal? E será que era com essa mesma entidade que a menina estava conversando? O que vocês acham? O que seria isso? Ele diz que não é um espírito humano, digamos assim. Eu, hein? Credo. Bom, deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Eu, hein? Fui!